Os moradores da Santa Cruz, em nome dos moradores da família da Santa Cruz eu gostaria de registrar e agradecer em nome desta família, a família do saudoso Sr. Joãozinho e Dona Zefinha, onde eu frequentei por muitos anos com meu pai aqui na Rua Lagarto. A família do Sr. Dez e Dona Ninha, que é o pai e a mãe de Papa tem nos acompanhado diariamente. E por último, a família de Dona Raimunda também, que nos deixou, mas deixou uma família bonita, que também representa bem este bairro. Dito isso, meus amigos, e até para ser breve, eu tenho cada dia mais aprendido pela experiência de vida, pela experiência de luta com o médico Carlos Magno. E Carlos Magno tem dito, vá, eu sou um homem realizado, tanto profissionalmente como pessoalmente. Poderia muito bem, ao longo dos meus 60 anos, aproveitar a vida com a minha família, mas eu tenho, como ele diz, uma missão. E durante esse longo período, não só Carlos Magno, como eu, ou como qualquer homem público, nós não refletimos apenas nas vitórias, nas glórias. E Carlos Magno é um exemplo disso, como diz a música, Carlos Magno é exemplo de superação. Carlos Magno nas suas derrotas, foi nas derrotas que Carlos Magno reconheceu quanto ele devia continuar trabalhando pelo povo. E assim foi feito. Carlos Magno exerceu outro mandato no ano de 1998. De 98 até hoje, Carlos Magno continua atendendo o povo humilde e o povo carente da minha querida instância. Eu também, doutor Carlos, aprendi muito com a derrota. Participei, essa é a quinta eleição que eu participo, mas anteriormente participei de quatro. Três, eu fui vitorioso, mas o que eu mais aprendi foi na eleição passada, onde eu perdi a eleição. E eu não fiquei com raiva do povo, porque o povo sempre tem razão. É o povo que é sábado, o político não é sabido, quem é sabido é o povo. E aí, meus amigos, eu entendi com aquela derrota que o povo queria que o prefeito atual, Ivan Reito, continuasse. Absorvi aquilo, continuei trabalhando pelo povo da minha instância, assim como fez o médico Carlos Magno. E aquela experiência da minha derrota me amadureceu para eu aceitar o convite de Carlos Magno para ser vice. Porque eu entendi que só com essa somação, eu precisava de uma pessoa como o Carlos Magno para continuar, para fazer essa transformação tão desejada pelo povo da instância. E aí, doutor Carlos, foi essas derrotas que nós refletimos, e foram essas derrotas para corrigir os nossos erros, que o povo de instância quer que essa dupla administre a nossa cidade. E foi também a vitória do nosso adversário que também fez o povo refletir e dizer o poder que tem o voto do eleitor. Quando deram a reeleição ao prefeito Ivan Reito, que foi a pessoa que tem o poder econômico, que também tinha o poder político, e que ele era superior para o de instância. Entregou, doutor Carlos, o destino dessa cidade a uma pessoa que não conhece instância e que instância também não lhe conhece. O resultado, a tragédia administrativa que aí está. E digo, que instância tem que ser administrada com amor, e é assim que nós vamos administrar. Agora esse amor tem que ser coletivo, não pode ser amor individual. Com o amor individual, não dá certo misturar. O nosso amor é para o povo. O povo tem o amor com a gente, nós temos o amor com o povo. Então, meus amigos, espero e tenham a confiança do povo. As pesquisas têm mostrado isso. Mais claramente, o sorriso do povo, o amaz do povo, tem mostrado que quer carros magno no dia 7 de outubro, que quer carros no dia 7 de outubro. E essa é a nossa vitória, doutor Carlos. Vai ser para ficar na história de instância. Mas também a nossa vitória vai servir de reflexo para o atual prefeito, que ele tem o poder econômico, mas o poder político está na mão do povo. E essa derrota vai lhe fazer humilde. E também a nossa vitória vai servir para o deputado. Primeiro, para ele deixar de ser ambicioso e trabalhar como deputado, e foi isso que eu me fiz.